E quando decidimos vir pra cá pra procurar a escola dos sonhos pra nossa filha, visitamos várias e foi imediato a Jorge assim que entrou na Bolsolé, filha, não foi? Sim, acho que o que mais me encantou do Bolsolé foi mais as pessoas como que eu fui recebida. Você entra na escola como se você já estivesse entrando na sua casa, na sua nova família. E quando as pessoas falam de mandar o filho pra uma border school, pra um internato, vem aquela coisa da prisão, mas como você consegue ficar longe da sua filha? Quando você vê a sua filha sendo realmente muito bem recebida, muito bem cuidada, convivendo com tanta alegria, uma experiência tão única e especial, a gente realmente, mesmo sofrendo por estar longe, a gente fica muito feliz. E é isso que a gente tem vivido aqui, essa experiência na border school Bolsolé. Pra mim é um presente, e se eu pudesse eu até viria antes. E coisas que eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer, que eu ia ver, que eu ia vivenciar e que eu ia aprender no Brasil. Nunca pensei que eu ia ter nada disso. Aí eu vim pra cá e eu tenho mais do que o mundo pode me oferecer e é uma coisa maravilhosa. A Georgia, ela tem um tutor que acompanha desde o primeiro ano dela aqui. Acreditamos que quatro anos aqui seriam o ideal pra ela. Ou o Summer Camps, pra começar também, seria uma ótima oportunidade. Essa oportunidade de eu ter amigos do mundo inteiro e vivenciar com eles é muito bom, porque as minhas perspectivas, tudo mudaram. Porque você aprende coisas que você nunca sabia que você ia aprender. Você descobre coisas, assim, que não tem nem palavras pra descrever como que é. A border school realmente é uma aventura. Ver a minha filha sorrindo e feliz todos os dias, ver ela amadurecendo, aprendendo, mudando, florescendo num ambiente tão saudável, tão internacional. Além das nossas expectativas, tudo que a Georgia tem alcançado aqui. Então, por que uma border school e por que a Boussolei, também uma menina que dentro da escola alcançou um papel importante dentro dessa superação e crescimento? Hoje ela é uma prefecto. Eles estão aqui pra você. Então, realmente, é um estudo muito personalizado. É muito bom pra você e é uma base muito segura. Ela se sentir confiante, não ter medo de errar e que ela, sim, é capaz. A educação dela no Brasil estava aqui. O IB está aqui pra ela. Então, ela teve que se esforçar muito pra chegar nesse ponto. E muito diferente do que a gente tem no Brasil. E vê-la hoje terminando o IB com notas muito boas e já fazendo as missões para as faculdades que ela quer continuar estudando aqui. Você vê que realmente a escolha foi certa.